O que disse Economist, vai? A revista britânica defendeu uma aproximação do ex-presidente Lula com o centro para que ele possa, assim, vencer as eleições desse ano. O artigo, publicado ontem, traz uma série de críticas ao atual presidente Bolsonaro, que foi chamado de um populista trumpista pela Economist. A revista diz que Bolsonaro mente tão facilmente quanto respira, aspas da revista, e que não faz nenhum esforço para impedir a destruição da floresta amazônica. Também acusa o presidente de ter dedicado um tratamento vergonhoso à Covid-19, de minar a democracia e também de incitar a violência. O editorial The Economist também trouxe algumas críticas a Lula, mas concluiu que o petista é o único capaz de derrotar Bolsonaro. Na opinião da revista, para convencer os eleitores indecisos de que podem confiar na prosperidade futura, Lula deveria se aproximar do centro e nomear publicamente um economista moderado como ministro da Economia, ministro da Fazenda. Olha, deixa eu dizer uma coisa, não é que eu discorde dessa proposta de Lula se aproximar mais do centro, mas é mais centro do que ele já se aproximou, né? Afinal de contas, quem é o vice-presidente do Lula? O vice-presidente do Lula é o Geraldo Alckmin, porque o Lula disputou em 2006. Lembrei hoje aqui o Lula recebendo apoio dos economistas que criaram o Plano Real, o Plano Real que foi atacado pelo PT no passado. Não, não me oponho a que isso aconteça, entende? E também acho que poderia ser útil, sim, nomear e escolher já um economista. Agora, isso tem certas delicadezas aí, não é tão simples assim, né? Porque se escolhe já o economista, se ganha, né? Ou ainda na perspectiva de ganhar, as pressões já começam, as demandas já começam. Não é tão tranquilo assim, não é tão tranquilo assim. E o Lula não tem um histórico de agressão à lei de responsabilidade fiscal. Ao contrário, o Lula não. A coisa deu uma destrambelhada no governo Dilma, mas no governo Lula não. Por falar em contas públicas, vai ter tanto dinheiro assim? Vamos lá. É, como você tem apontado aqui, Reinaldo, existe muita gente do tal mercado que vem cobrando o ex-presidente Lula na questão das propostas do teto de gastos, mas pega leve em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Teto de gastos, por exemplo, coisa que você já explicou aqui também, Reinaldo, não vem sendo respeitado. E se ele for reeleito, o governo vai continuar rompendo o teto. É o que informa uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, que calculou quanto custam as promessas de Bolsonaro para o ano que vem, para 2023. Só para lembrar, a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, o 13º do Auxílio para Mulheres-Chefes de Família, correção da tabela do Imposto de Renda, reajuste salarial para servidores e prorrogação da desoneração dos tributos federais sobre combustíveis. Segundo o Estadão, isso tudo vai custar mais de R$ 158 bilhões e meio, isso sem a garantia de recursos no orçamento e rompendo o teto de gastos. Claro. Não, e deixa eu dizer uma coisa, ah, você é contra? Eu não. Contra o quê? Esses benefícios em si? Obviamente não. Agora, eu sou favorável também que ele diga de onde vai tirar o dinheiro. Só que isso não se pergunta. O que eu acho assim? Ah, outro dia um sujeito no mercado, também o Lula no teto, disse, Ô, meu filho, você sabia que os 41 pau da PEC dos benefícios está fora do teto? Isso não é furar teto? Porque aí você cria uma categoria e diz, isso não entra no teto. Porque isso é só o governo que pode fazer, né? Eu não posso, Bob Furu e Avalho Beni, eu tenho lá um X de dinheiro. Eu não posso pegar, contrai um empréstimo, vira um orçamento paralelo, gasto, só que eu não fico devendo. Eu vou levar para alguém eu vou dever. Você fica devendo, sim. Fico. Para alguém eu vou dever. Não, então, como é que é? Não, mas aí a cobrança recai só do lado. Agora, obviamente, sempre que alguém fala, ah, vou me aproximar do centro, acho bom, melhor equilíbrio, melhor o não-extremismo. Mas eu já digo, já não é extremista hoje. O extremismo não vem do Lula. Ou agora o Alckmin virou extremista de esquerda. Ah, pelo amor de Deus, né?